Música Olá muito bem, vamos continuar nesta noite magnífica neste serão espetacular aqui que são festas do Clube Vazes do Atlântico onde vários cantadores que vieram da ilha de São Miguel a convite numa organização da Associação de Cantadores e Educadores dos Açores ao qual nos orgulha em Santa Maria a receber este evento mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e vamos lembrar hoje, porque alguém me lembrou nesta sala, que hoje fazia anos infelizmente já partiu mas uma pessoa que adorava as cantigas ao desafio e pronto, passava, transmitia alegria cor, música e tinha uma presença incansável também ao palco era ele, o Manuel Chaves Carvalho que hoje faria 79 anos e hoje neste festival lembramos um homem que adorava este tipo de eventos este tipo de cantorias e era um homem que tinha como disse algo em coração e que estava sempre presente com aquela alegria e aquela emoção quando era convidado para estar presente portanto hoje nada mais nada menos isto que lembramos um homem que partiu e que gostava se calhar de estar aqui por nós hoje mas quando estiver com certeza estará feliz porque esta tradição está viva e a associação de educadores e cantadores de São Miguel a mantém bem presente e bem viva e aqui na ilha de Santa Maria é um orgulho receber vocês para aqui estarmos juntos nesta festa a terceira cantoria que vamos ter chamava os educadores Pedro Sousa Viola da Terra de novo e Lino Melo ao violão os cantadores que vieram de São Miguel António Silva e Bruno Botelho a vossa atenção O Boa noite gente nobre quem van compreende eu estou aqui como um pobre sem nada para vou dizer Santa Maria Formosa Cheia de mérito e valores Reza mais visosa moça do jardim destes azules é uma rosa verdadeira é aquela rosa certa que até foi a primeira nos açores assim descoberta não é para ninguém ofender nem para parecer ignorante se não tens nada até para dizer eu cá por mim tenho bastante bom não é o ером é Blessed o tenho metade que o é agora não é não é eu tanto Tens bastante, bota o bastante para fora. Silva vens para a cantoria, não é para armar peleja. Com a cabeça vazia, sem uma ideia que seja. Eu cheguei a cantoria, deu alguma pedrada. Com a cabeça vazia e a tua cheia de nada. Só vieste para passear, contigo eu não me atrapalho. E eu vim, fui para contar e fazer um bom trabalho. Não me vais dar agasalho, cantando assim, desse jeito. Quero fazer um bom trabalho, até pode ficar mal feito. Canta com mais habilidade, porque esta gente sabe ouvir. Mas já estás numa idade, que quer ser calma para dormir. A idade me condena, mas eu vou chegar ao fim. Ouvi, não tenho espera, não cantes comigo assim. Canta e faz a tua entrega, para seres mais realista. Dizem que a idade carrega, e a prova está lá à vista. É importade, não se nega, é importade, não se nega. Oh, rica gente bem-vinda, sei que a idade carrega, E queres carregar mais ainda. Para carregar, como é dado, De uma forma aprofundada, Quando cantarás ao meu lado, eu não te perdoe nada. Como é, nos devias ser eficaz, E por mim teres mais carinho, Porque isso não se faz, Porque isso não se faz, Há quem me quer mais velhinho. Mas eu não estou te ofendendo, Vê se te mostras mais capaz, Que apenas eu te estou fazendo, Que fazia Zion nos atrás. Digo eu, homem e a mulher. Acho que não tenho engano, Pro mês que vem, se Deus quiser, E faço setenta e quatro anos. Talvez não tenha cem anos, Pronto é que este povo, Com setenta e três anos, Parece-me um rapaz novo. Já estás dando carinho, Teu carinho vou aceitar, Porque ainda há um bocadinho, Queria-me-er-me-er-me-tar. É, se me canta, Te dur pacato, Pre homem e pre mulher, Oh, Silva, eu não te mato, Sou mesmo se eu não puder. É, mas se tu bem reparares, Qual será o teu destino? É que se tu me matares, Não pode ser tu assassino. A contar ao desafio, Atrasa-se a tua passada, Porque eu dei-te um elogio, E pediste-me-te uma pancada. Não estás a ser educado, Tu não estás assim capaz, Pensas que estás avançado, Mas só andas é para trás. Foste bom antigamente, Eu espero que consideres, Mas, Silva, atualmente, Não és metade, Não és metade, Tu que eras, Agora, Não sou metade, Estou aqui, Oh, vai e vem, Porque a maldita, Deidade, Deidade, Nunca perdoa a ninguém. Não é que a idade, Meus senhores, Não é por já seres belinho, Foste dos tais cantadores, Que te perdeste bem, Meio caminho. Tenho que falar ao povo, E vou considerar, Que isto ainda é um galo, Que quer me dar, Pode cantar. Eu vou revelar ao povo, E a prova é, E estar à vista, Porque é só um galo novo, Que já tenho, Que é barista, Se é assim, Tu tens coragem, É você, Galo no vinho, Faz sempre a turca viagem, Mas não pico o vaguinho. ovenlle. Chocada, Fonsa, Da-t Bella, Deidade. Já bem pouco, Depolinha. Cílvê, Não te, Falte a vontade, A força é que é nenhuma. Canta de forma moderna E eu gosto do teu cantar Mas é que não tem perna Não pode dar Já estás meio engasgado O conflito reconhece Quando cantas ao meu lado É isso que acontece Mesmo engasgado Mesmo os tu cantos também vão E tu estás tão atrapalhado Com as palmas que te dão Sim, eu só te dou trabalho Vê se me das melhor os pés Porque eu nunca me atrapalho Com fraquezas como tu és Tu tens que não dar o espés Neste momento aqui Se me mandar mudar os pés Vem pra aqui e vem pra aí A cantiga que cantaste Diz a estes senhores educados Là-bas Sentindo as palmas que você se tente Eu me despedindo Os tu não me atrapalha Eu me atrapalha E nunca eu não me atrapalha Você nunca eu te atrapalha Onde compras, muitas vezes, tudo aquilo que não prestes. Vou dar-te bem razão aqui E até que procedes bem Então se eu te comprei a ti Sirva não prestas tão bem Vê o ponto que chegaste Vê-te agora tens emenda Tu a mim não me compraste Porque nunca estive à venda Foi uma simples brincadeira Não foi para ninguém ofender Cantaste à minha beira Para o povo ouvir e ver Cantadores desta maneira Nem sei o que hei de dizer Mas vou-te aconselhar Somos duas aparelhas Devias mais caminhar Para não sermos a zelha E devias assim falar Com quem te fez as moreiras Tu sempre sem te portaste Em todas as cantorias Educação nunca mostraste Por isso não tiveste valias E por essa razão não chegaste Eu não sei se eu vou-te acabe Em todas as cantores No lugar que eu vivia, ele como é que sabe que não jogou de cria? Só mostra-se ideia do margar, para aqueles que andam para aí. Em ruína estreita ou larga, cabes da maneira que eu vi, não veste eu, sou uma carga muito pesada para ti. Tu disseste que tens peso, sem tais nenhuma pedelada. Eu, por mim, isto nem sou, por ver que tu não és nada. E não ando, ou desprezo, caído numa canada. Sais sempre fora do sentido Mas eu vou-te dizer até Que estás pego, desinibido Por tu teres pouca fé Aos anos que estás caído E sonhas que estás de pé És um rapaz divertido Cá na minha opinião E sonhas que estás de pé Aos anos que estás de pé Porque tu sabes que estás de pé E sonhas que estás de pé Mas tenho que te admitir O silvao nada drama Para quem me vi estava a ouvir Porque ele ganhou a fama E deitou-se a dormir Muito bem estás a falar Dá-me vontade de rir Ainda mais vais avançar O tempo de ver vais cumprir Mas para a fala mal cansar É preciso prosseguir Que fraca inteligência Eu já te dou as certezas Tu não tens benevolência Contas com poucas franquezas Eu não tenho paciência Para sofrerás-te das fraquezas Vai-me escutar agora Por cantar do risco Já em tempos de entrou Para mim eu viro o povo O cabelo foi-se embora Mas inteligente Se é o que quer Tu as ideias se evaporem Não te mostras competente Por me faz muita demora Por me faz muita demora A dar um passo em frente O cabelo foi-se embora E as contigas juntamente E as contigas juntamente Mas tenho fome ficar A cantar decentemente A cantar decentemente De matinada E as contigo Já não deu passos Para o frente E deu contigo Para trás Agora Agora vamos parar Minhas senhoras e senhores Para vocês não maçar Não calçarem com lindos Que é para dar o lugar Aos outros dois cantadores Irão nos dar o lugar E são bonitas maneiras A gente vai se afastar Já gostei para brincadeiras Agora palmas vão se esgondar Para o cantador das futeiras Termino com Pouca coragem Não forte Muito decente Até que não levo vantagem E também Obrigado A gente vai se afastar It's that time of year A gente vai se afastar A gente vai se afastar At the Merceria Portuguesa Or buy a gift card For that special someone Who is in the mood For Portuguese food? The Azorian 133 Washington Street Gloucester Gloucester E aí